Sejam todos muito bem-vindos a bordo desse nosso Mundo Mar. Mundo Mar hoje vai te mostrar uma pequena cabinada, olha isso, uma 5.9 cabinada que a motorização vai de 40 a 115 HP. Mas tem cada detalhe nesse barco que você vai conferir comigo agora. Então se inscreve aqui no nosso canal, aperte o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. Mundo Mar no Salone Náutico de Gênova 2024 é um oferecimento de Salone Náutico de Gênova Boot Show, Sheffery Arts, Limpeza dos Mares, Socovene Matla e Guinness Boats. Olha esse barco, uma embarcação bem diferente que a gente está acostumado a ver e ela já começa a diferença eu mostrando para vocês aqui na proa dessa embarcação. Olha só a proa desse barco aqui, ele não tem um bico, olha aqui, vem cá ver aqui comigo aqui. Essa embarcação aqui, ela é com a proa arredondada, olha, e a partir daqui que tu tem o V começando a partir daqui. Então ela tem uma proa completamente arredondada, abrindo mais a boca do barco desde a proa. Então a gente vai agora dar uma volta com você aqui para você conferir que ó, ela vai crescendo, vai crescendo, por incrível que pareça, é uma 5.9 cabinada. Vamos lá embarcar? Já conhece a Guinness Boats? Uma marca que está revolucionando o mercado náutico, com seus barcos equipados com motores de popa, instalados com suporte de motores articulados. Patenteado, viu? Brasil, otimizando o espaço da popa, criando mais áreas para o lazer e conforto a bordo. O único barco da categoria que oferece espaço para armazenar uma moto aquática, e ainda já vem preparado para receber um equipamento de acessibilidade, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. fabricados em alumínio 100% reciclável, combina resistência, segurança e um compromisso com a sustentabilidade. Guinness Boats, inovação e tecnologia a serviço do futuro da navegação. E olha só gente, um barquinho pequeno, mas que tem muita coisa de barco grande. Aqui a gente já começa, ó, o detalhe, tem um passadiço aqui no banco, não precisa pular o banco, já foi feito aqui um passadiço. A gente tem esse banco em U aqui, claro, abrindo no passadiço. E olha só o que eles botaram aqui. Além da pia, tem um fogão e uma geladeira a bordo numa lancha de 5.9 metros. Cara, isso é muito demais, né? E aqui, já o comando da embarcação. E tem cabine. No meio desse barco tem cabine, uma pequena cabinada. Bora ver comigo aqui, vem cá. Olha essa cabine, gente. Olha aqui, ó. Tem realmente uma cabine aí, que é um sofá, né? Vira um sofá aqui e bota o colchão com a madeira ali no meio. Tu tem uma cama de casal com banheiro a bordo. Então, quer dizer, tu ainda tem banheiro aqui, ó. Colocou esse banco aqui, ó. E tu ainda tem um banheiro aqui também, ó. Completinho. O vaso sanitário, pia. Olha o espaço que tu tem nesse barco e com o pé direito ainda alto, né? Olha só. Olha só. Tô aqui dentro, ó. Tem exatamente 1,70 o pé direito dessa embarcação de 5.9, uma 5.9 aí, com o pé direito bom também dentro da sua cabine. É, de fato, uma embarcação que impressiona. Aqui eles navegam o ano inteiro, por isso a lancha sempre vem também com uma cabine. E, além disso, tem passadiço e tem lá solário de proa também. Olha só. Aqui do lado do fogão, ó, e da pia tu tens um passadiço aqui, ó. Passou aqui. E na frente tu ainda tens um solário de proa aqui. Olha a visão daqui do solário, então. Ó, tem um bom vidro aqui de acabamento, pra que tu tenha mais segurança. Ele sai mais alto aqui e a cabine tem também esse espaço a bordo. Do design inovador à excelente funcionalidade, cada tecido deles é projetado pra realçar a elegância e o conforto a bordo. As soluções incluem revestimentos de parede, coberturas, almofadas, revestimentos e espumas para bancos e muitos outros. Todos os produtos são resistentes a interpéries e de fácil manutenção, garantindo um alto padrão que perdura ao longo do tempo. Proteção contra os raios ultravioleta, e permeabilização nos materiais náuticos ajudam a desempenhar um papel fundamental na longevidade e eficácia das embarcações. Socovena e Mapla. Tecidos náuticos com qualidade made in Italy. E ainda tem aqui, né? Aqui tu ainda consegue, claro que pouco espaço, por ser pequena uma embarcação, mas tu tens aqui a possibilidade de colocar uma mesa de centro aqui também. Então é isso, pequena cabinada, vamos ver como navega, vamos ver como se comporta na água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos a bordo do Universo Sheffery Arts, onde o design inovador, tecnologia de ponta e artesanato de excelência se encontram para criar embarcações incomparáveis. Por mais de 30 anos, a Sheffery tem liderado o mercado náutico com uma visão ousada e um compromisso inabalável com a qualidade. Cada barco é projetado com precisão, através de tecnologia de CNC de cinco eixos e construído utilizando o avançado processo de infusão a vácuo, garantindo a resistência, leveza e eficiência. A atenção aos mínimos detalhes, aliada a materiais de primeira linha, transforma cada embarcação em um ícone de sofisticação e performance. Do design arrojado à tecnologia de inovação intuitiva, a Sheffery Arts oferece uma experiência sem igual ao mar. Descubra o futuro da náutica e embarque na excelência com as embarcações Sheffery Arts. Mundo Mar, no Salone Náutico de Gênova 2024, é um oferecimento de Salone Náutico de Gênova Boat Show, Sheffery Arts, Limpeza dos Mares, Socovene Mápla e Guinness Boats. Sheffery Arts apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanáutica, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.